Olá, sejam bem-vindos ao curso Dificuldades Ortográficas na Língua Portuguesa. E eu gostaria de te perguntar, você tem dificuldade no uso dos porquês? Não sabe quando usar mais ou mais? Se sim, siga-me que vocês vão ver outras dificuldades ortográficas e esse curso aqui foi pensado para você. Deixa eu me apresentar, sou o professor Eliette Cássia, tenho graduação em Letras, Português e Inglês, especialização em Planejamento Educacional e Docência Universitária, sou professora de Ensino Fundamental e Médio e agora também professora Conteudista aqui na UniAcademy. Nessa aula 1, eu vou fazer para vocês a apresentação do curso e eu gostaria de dizer que a ortografia pode detonar você. Veja bem, erros ortográficos em platas. Nós vimos, está aí a amostra para todos, e aí quem tem uma percepção melhor já vai bater no olho aqui e vê que pega e suba o ficha aqui. Ficha grafada com X está errado, sendo que o correto é com CH. Nessa outra placa, embarque, desembarque, a segunda palavra desembarque está grafada com N, sendo que antes de P e B se usa M. Então, um erro bem grosseiro, bem simples. Eu gostaria de dizer para vocês que nós temos tipos de erros ortográficos. Você pode cometer um erro de grafia e pode cometer um erro de semântica. Semântica quer dizer sentido, ligado a sentido. Veja os exemplos. Aqui, reforço escolar, todas as matérias. E a pessoa pretende dar reforço escolar e grafou a palavra reforço com SS, sendo que é com C cedilha. Aqui nós temos, então, um erro de grafia. Erro de semântica. Aperte o gatinho até o fim. Eu fiquei morrendo de dó do gatinho, porque, na verdade, eles queriam escrever gatilho. E a simples troca do dígrafo fez esse erro de semântica, de sentido. Então, ao invés de usar LH, usar um NH, dando um sentido totalmente diferente para a palavra. Para a gente para ficar claro os tipos de erros, o tipo de erro de grafia e de semântica, eu separei mais um exemplo. Espaço de beleza. Aqui, a pessoa gravou, grafou espaço com SS, sendo que, de novo, é com C cedilha. E nessa outra placa aqui, periculosidade. Perigo, este produto é nocivo à sua saúde devido à sua peliculosidade. Em contato com a pele, lavar abundantemente. Veja bem, gostaria de escrever periculosidade, que vem de perigo, e escreveu peliculosidade, de película. Então, desfez totalmente a semântica, o erro de sentido aqui. Eu gostaria de dizer para vocês que este aqui será o curso Dificuldades Ortográficas na Língua Portuguesa, parte 1, porque nós temos várias palavras que podemos trabalhar aula por aula. Então, a intenção aqui é fazer este primeiro curso com as palavras que vocês vão ver aqui, que nós vamos trabalhar, e depois fazer um parte 2, e, às vezes, até um curso Dificuldades Ortográficas, parte 3, para a gente poder ir vendo um pouquinho. Então, aqui, a apresentação do curso, é o que nós estamos vendo. O que vocês podem esperar para a próxima aula? Um top list com erros ortográficos no Facebook. Na aula 3, homônimos e parônimos. Na aula 4, o uso de mais, mais e mais. Na aula 5, o uso de mal com U e mal com L. Ainda, na aula 6, diferenças de aonde, onde e de onde. A aula 7, a gente e a gente. A aula 8, a fim e a fim. A aula 9, os temidos, porquês, né? O uso dos porquês. Na aula 10, nós vamos ver como que se usa o se não e o se não. E, para fechar, eu vou dar uma dica de 5 regras para melhorar a ortografia. Então, espero vocês até a nossa aula. Muito obrigada por assistir. Me sigam no Uniacademia.com.br, Avalie esse curso e compartilhe. Sua opinião é muito importante para mim. Bye, bye e até a próxima aula.